Música Ato solene em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, é realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. 28 de junho é a data escolhida mundialmente para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, marcado pelo ato de resistência de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais diante da repressão e preconceitos sofridos por esta comunidade. O evento que aconteceu em ambiente virtual foi iniciativa da deputada professora Bebel, do PT. É com esse espírito de resistência, de luta, mas também de construção de proposta é que eu abro esta sessão solene na forma de audiência pública para, enfim, recepcionar e também dar voz a todos os que daqui participarem, para poder fazer deste dia, que é o Dia Internacional do LGBTQIA+, Orgulho LGBTQIA+, a gente faça decidir um dia de resistência e de construção de proposta e de manifestação e de celebração, porque sabemos perfeitamente a transfobia, LGBTfobia, ou feminicídio, enfim, toda forma de ser irracional no que desrespeito aos que discriminam, tem aí marcado muito a vida, não só de quem é LGBTQIA+, mas todos que vivem numa sociedade diversa como é o Brasil, diversa sob todos os aspectos. Érica Malunguinho é a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. A parlamentar foi eleita deputada estadual pelo PSOL em 2018. Em vídeo transmitido no evento, ela destacou a importância de pessoas LGBTs ocuparem os diversos espaços e cargos. Foi importantíssimo construir um ato e celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, entendendo que a celebração deste dia e a afirmação do orgulho LGBTQIA+, diz respeito à naturalização desses corpos, dos nossos corpos, nos espaços de sociabilidade saudável. Entender também que esse Dia de Orgulho é dia de luta, é dia de, infelizmente, a gente recolher os escombros dos nossos mortos, das nossas mortas, que, brutalmente, ainda são assassinadas nesse país. Confio nessas parlamentares que estão aí junto com as pessoas LGBTs, junto comigo, nessa luta para frear projetos LGBTfóbicos e construir proposições dentro desse espaço legislativo, mas não só, trazendo isso para o debate público, para, como disse anteriormente, naturalizar nossas presenças nos espaços de sociabilidade saudável. No estado de São Paulo, a Lei 10.948 de 2001 garante punição para atos homofóbicos. A reivindicação agora é para que os recursos provenientes das multas aplicadas sejam destinados para ações em prol da comunidade trans e homossexual. Nós precisamos, com urgência, a revisão dessa lei, da questão dos recursos. Como a Bel disse, é a única lei que nós temos no estado. A gente trabalha com essa lei estadual no nosso dia a dia. Eu posso falar aqui enquanto ONG e CASI, mas eu sei que todas as organizações do Fórum Paulista LGBT dependem muito da aplicabilidade dessa lei. A coordenação estadual sabe disso. A Comissão da Diversidade da UAB, também o CONDEP, quando a gente tinha o Conselho Estadual, é a única lei que a gente tem garantia de punição. Já tivemos várias aqui no nosso município, várias no estado de São Paulo. Empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas que foram multadas. O que a gente precisa, nesse momento, é que os recursos advindos de multas dessa lei também sejam destinados a ações para a população LGBT do estado de São Paulo. A gente não pode aceitar mais. Ronaldo Pires, representante do movimento LGBTQIA+, de Votorantim, acredita que é preciso expandir o debate sobre o tema também para as cidades do interior paulista. Parece que as políticas públicas, Bebel, fica tudo na extensão. São Paulo, Grande São Paulo, Campinas e Paralê. A região metropolitana de Sorocá parece que não existe. Isso porque nós somos o quarto PIB do estado de São Paulo. Parece que nós não temos representantes, deputados estaduais, que são aliados do governo, porque parece que eles só procuram os LGBTs, o LGBTQIA+, só para carregar bandeira e a eleição. Depois disso, não fazem mais nada. Desde 1970, todo mês de junho é dedicado a celebrar as conquistas LGBTQIA+, e a reivindicar os direitos dessa comunidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti